Vamos lá. A gente pode sair passando para mim, com os likes. Está sendo revisada na aula passada para a gente começar a questão, né? Já falado, está a questão de áudio. Deixa eu dar uma olhada para ver se está tudo ok aqui no ângulo da câmera. É, está pegando bem. Está só um pouquinho para cá para pegar mais o centro da sala. Pronto. Edição de áudio. O som é uma onda e toda onda possui as seguintes características que afetam as propriedades. E hoje, por que é importante revisar? Porque eu vou revisar essas três propriedades. Amplitude, frequência e meio. Porque a gente vai alterar essas três propriedades do som gravado. Pode passar. A gente vai ter uma ferramenta para alterar a amplitude da onda. Seja para diminuir, seja para aumentar. Seja para o compressor e o expander. A gente vai ter um equalizador que a gente vai brincar com... Especificamente com as frequências que a gente tem. A gente vai chegar a brincar com o equalizador que a gente instala naquele dia mostrando a música. Mas vai tentar editar um áudio com o equalizador. Ou seja, trocar as frequências de um áudio deixando ele mais agudo, mais grave, mais médio. E, por fim, eu tenho o meio, que é por onde a onda se espalha. E esse meio, eu também posso simular outros meios. Posso simular uma sala fechada. Posso simular um banheiro. Posso simular um... Está falando em uma igreja. Está falando um hall bem grande. Está falando em outras coisas. Nesse sentido é que vem essa simulação de meio. Que a gente vai chamar de reverb e delay. São os dois efeitos que a gente vai trabalhar. Então, pode passar. Falando sobre os transcutores. Fazer parte daquela... da transformação da energia... da onda física em elétrica. E elétrica em física. O microfone é um falante. Pode passar. O fato mais importante é que a gente vai fazer um processamento de áudio. Até então, ele estava só demonstrando, literalmente, o processo de AD e TA. Sem nenhuma transformação. A gente estava gravando e reproduzindo o áudio. Grava e desengravava. Ou seja, a gente não editava ele. A única transformação que existia naquele áudio era a transformação da qualidade. Do digital para analógico e do analógico para digital. E na digital, quando eu transformo de analógico para digital, eu posso editar esse som digitalmente. Então, aí é que entra a edição digital do som. Por isso que é importante, quão maior o bitrate que eu tiver de gravação, mais provável que seja melhor a edição digital. Aquela pergunta, né? Se a gente não consegue ouvir muita diferença entre uma captura de áudio de 1.192 kHz por segundo para uma 44.1, uma 48, que é de CD e DVD. Por que que a gente grava nessas taxas tão altas? Porque a gente dá para o computador mais opções de transformação de áudio. E ainda tem os audiófilos que começam a sentir realmente a diferença desse áudio. Mas, mesmo assim, hoje em dia, se eu entregar até mesmo um pão de óculos, um som com qualidade CD, já estou entregando um som com qualidade boa. Porque a gente está acostumado por causa dos streams, MP3 da vida, em downgrade na qualidade. A gente sai do LP, do CD, que foi um pool de qualidade, e do CD nós saímos para uma portabilidade, cada vez menor. MP3, MP3, mas tudo isso gerava uma compressão, uma compressão de qualidade, uma compressão no bitrate. Até para explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a transformação do MP3, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou só mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma onda analógica que foi capturada digitalmente e foi desenhada. Lembram disso? Que foi para vocês? Que ela é desenhada digitalmente. O que que o MP3 faz? A primeira coisa é que ela faz o ouvido com frequência. Frequências acima de, independente do MP3, um corte é maior ou menor, mas frequências acima da audição humana que ela vai cortar. Ah, teoricamente é assim da audição humana. Quem é que vai querer saber essa onda? Mas tem os harmônicos que às vezes rebatem em outras ondas e alteram a nossa sensação sonora. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu posso ter um som muito grave, mas muito grave que ele vai alterando os outros sons. Mesmo que eu não escute ele, ele vai alterando os outros sons. E sem a reprodução dele, eu tenho outra sensação sonora. Então eu já tenho essa perda de ponta, que é a perda das pontas de coisa. E a outra coisa é como se ele literalmente comprimisse. Eu tenho uma reta que vai daqui até aqui. O que o MP3 faz? Em vez de ele manter todos os pontos que formam essa reta, ele tira a maioria deles. E faz literalmente uma reta, que era uma reta analógica, mesmo com algumas características mais, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro. Uma reta digital. Dois pontos formando uma reta. Então, por mais que a sensação sonora seja aproximada, eu tenho aí muita perda de nada. Se você usa o Spotify, se você usa o Netflix, se você usa um desses streamers da vida, você vai encontrar deles a opção de você, com a qualidade que você quer no seu áudio. E pode tocar extrema, absurda, qualquer coisa do tipo e vai encontrar ali muita coisa. Se você começar a perceber a diferença entre os áudios, esse é o nosso princípio interessante. Link com isso pra você entender como é que é o processo digital de alteração. Coloca um som. Coloca um som no Spotify. Até nós vamos pra vocês aqui. Basta pegar o Spotify pra publicar. Então aqui no Spotify, no aplicativo do Spotify, certo? Aí nas configurações, vai lá em sub-bibrioteca, configurações, na guardazinha. Ele vai perguntar aqui, ó, qual é a qualidade que você quer de transmissão e de download. Qual é a qualidade que eu quero de transmissão? Eu posso colocar qualidade automática, qualidade normal, qualidade alta, qualidade extrema. Qual é a qualidade que eu quero pra download? Eu posso colocar normal, que vai baixando a qualidade normal, mas vai ocupar menos espaço. A alta e extrema. E o que é que vai fazer diferença nessa questão? Qual será a diferença nisso? Vou tirar aqui outro. Qual será a diferença nesse quesito? Será exatamente a quantidade de pontos que vai existir na onda. Se a onda vai ter mais detalhes, se a onda vai ter mais pontos ou menos pontos. Por exemplo, uma onda na qualidade extrema, normalmente você vai ouvir um som literalmente com qualidade CD ou DVD. que é um som que o Spotify aceita. Você pode submeter pra ele o som da 48, 48hz em qualidade. Quando você coloca qualidade stable, vai baixar isso aqui. Isso daqui, pra cada minuto de música, são mais ou menos uns 20, 25 MB. Enquanto que pra um minuto de qualidade altíssima de MP3, eu tenho 2, 3 MB. Se eu colocar a qualidade extrema do MP3, eu tenho 2, 3 MB. Em qualidade normal, em qualidade normal eu vou ter isso diminuído. Isso mais próximo do MP3, 192 Kbps. Esses números podem assustar, mas são coisas diferentes. Se eu falo de MP3, eu estou falando de Kbps. Quantos Kbps de informação eu terei por segundo? Enquanto quando eu falo de wave ou de outra forma de áudio, que a gente chama de forma digital de áudio não processada, eu estou falando de Krefs. Por que eu estou falando de Krefs e não de Kbps? Aqui eu tenho um grau de compressão que eu tenho por segundo. Por segundo eu tenho um máximo de 128, 192 Kbps. Enquanto aqui eu tenho 16 bits, 48.000 vezes por segundo. Então provavelmente eu vou ter pelo menos, se eu multiplicar um pelo outro aqui, eu vou ter o resultado de por segundo. Eu terei de áudio. Vamos fazer a multiplicação rapidinho aqui. 48 vezes 16. Calque 48.000 vezes 16. Mas como eu estou falando de K para K, eu vou deixar só 48 mesmo. 48 vezes 16. Então, eu tenho 768 Kbps, vamos dizer assim, para 192, menos da metade, menos do trigo. Eu usei muito MP3 que era 128. Eu não uso, não sei. É, 128 fica quase umzão. Eu estou trabalhando aqui em uma taxa de rate mais alta com mais qualidade. 16 bits. Eu não sei se é Kbps, é Kbps ou Kbps. Mas não sei se é Kbps. Para não ser Kbps. Então eu dou bits para bits, está tudo certinho. Tem o 768, um padrão normalmente, para 128, um padrão MP3. E mesmo assim, ainda tem aquela compressão que eu falei, né? É tiradas as frequências agudas e graves. O som é transformado. Eu falei um pouquinho sobre o que é um equipamento bom e o que é um equipamento ruim de áudio. Falei um pouquinho de impedância de sinal que não nos interfere hoje. Falei dos equipamentos que nos auxiliam nas impedâncias. E vamos trabalhar nisso daqui, certo? De novo, no começo da aula eu fiz questão de voltar para os três princípios básicos do áudio. Amplitude, frequência e meio. As primeiras coisas que não são as triviais, e a gente vai começar pela não trivial na edição de áudio, são a alteração da amplitude, a alteração da frequência e a alteração do meio. Por que eu estou chamando de não trivial? Porque eu estou alterando as propriedades do áudio. Isso é preciso um pouco mais de estudo. Enquanto o outro lado que eu tenho, que é o lado que eu estou chamando de mixar ou cortar um áudio, eu vou simplesmente alterando o tempo de execução naquela outra, por exemplo. Um, dois, três, gravando. A partir desse momento eu estou gravando um áudio que diz. Oi, tudo bom Rubens? Parou o áudio, pare de gravar. Para mandar para o Rubens, eu não vou mandar o áudio a partir do momento que ele vai gravar, porque ele tinha as informações. A partir desse momento eu estou gravando um áudio para dizer o seguinte. Oi Rubens. Então eu corto essa parte. Se eu corto essa parte, eu diminuo o tempo de execução daquele som, daquela onda. É um corte. E esse é o mais intuitivo, o mais simples que tem. Claro que vão ter propriedades e coisas boas também na parte do corte. A outra parte que é muito intuitivo é o ganho, que vai alterar a amplitude. Que é, aumenta o volume aí. Na verdade, você vai aumentar o ganho na tensão. A terceira coisa é o pan. O que é o pan? Quando eu uso, normalmente a gente vai trabalhar com sons estéreo. Som estéreo é que tem duas saídas sonoras. Mas eu posso ter no rometida, por exemplo, como é 5.1. Seis saídas sonoras. Cinco saídas de agudo e uma saída ligrada. Normalmente você vai trabalhar com cinco saídas. Quem faz a transformação no um ou não um é o rometida. Você manda só cinco áudios. E o estéreo é mais normal. Você vai dizer o que vai ser tocado em cada lado. Pensa no fone. Você já ouviram música que está tocando uma coisa de um lado, então está tocando o outro? Pronto. Isso é o pan que está fazendo. Você altera o pan daquela música para aquela visão panorâmica. No panorama sonoro, onde aquele som vai estar. Você pode colocar a guitarra mais à direita. Você pode colocar o som de fundo mais à esquerda. A voz mais presente na direita. Você pode brincar com isso. E o final, a última coisa que eu tenho do mais básico assim, é a mixagem. A mixagem é, eu tenho mais de um som que precisa ser misturado. Eu tenho um som na voz. Eu tenho um som no BG. Eu tenho um som de um efeito. Por exemplo, os meninos de design digital agora estão vendo podcast. Como eles estão vendo podcast, eles vão começar a ver o seguinte. Eles gravam os áudios dos podcasts, de todo mundo trabalhando. Depois colocam músicas de fundo, vírgulas, que são transições, um momento de transição, um podcast. E é feito. O cara falando de um copo. Ele coloca um copo caindo, quebrando. Como assimétrico. Como assimétrico. Primeiro. Primeiro. Uma pergunta sobre o podcast. Sobre o podcast, sobre o corte. O corte principal, a gente pode fazer um corte manual. E existem recursos para fazer o corte do silêncio, algo desse tipo? Existe. A gente vai falar isso quando a gente for falar de alteração de onda. Então você faz um podcast gerado? É. Normalmente a gente faz corte bruto mesmo. A gente vai mostrar noise gate, que é o que a gente chama de portão de barulho, certo? Todo o som gravado ele tem o que a gente chama de uma propriedade chamada... Eu já estou começando a falar sobre compressões expostas, certo? Uma propriedade de amplitude chamada noise for. Flow, f-o-o-r, chão, 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 né? Se for um f ali, né? Noise flow. Então eu tenho meu chão de ruído. Qualquer gravação, por mais que eu tenha sido gravado com o melhor equipamento, ela tem um ruido inerente a ela. E normalmente, para corrigir esse noise flow, eu uso uma propriedade chamada noise gate. Se o silêncio, eu já sei que o silêncio, o silêncio gravado nessa sala dá 10 decibéis, porque não existe silêncio que seja infinito. O silêncio vai dar uns 10, 20 decibéis. Qualquer som acima desse silêncio, acima desses 20 decibéis, sei lá quantos decibéis que a sala vai ter, será o som que eu quero gravar. Então o meu noise gate vai cortar o som que não é silêncio. Eu estabeleço que é silêncio que vai cortar. Entendeu mais ou menos? Você vai mostrar isso aqui um pouquinho na prática, o que é mais forte. Mas isso aqui tem a ver com essas duas propriedades. O compressor, o compressor, ele vai fazer uma análise na amplitude da onda para fazer essa ação. O que é uma análise na amplitude da onda? Quando eu gravo o silêncio, eu tenho uma onda lá sendo gravada. Essa é a onda que a gente chama de onda silenciosa. É. Porque a sala está em silêncio. Mas enfim, ela está gravando e registrando algum ruído lá. Pode ser ruído de equipamento, pode ser um ruído da sala, pode ser solar condicionado no fundo. Pode ser a respiração da pessoa. Isso tudo é silêncio. Então, eu digo para o expansor qual é o nível de ruído mínimo que trabalha. Então, vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar para editar o áudio vai ser o compressor. É uma ferramenta que visa diminuir a amplitude da onda. Deixar o som mais homogêneo, sem muita dinâmica. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou fechar aqui e mudar a câmera, certo? Vem para cá. Eu tenho uma onda aqui que tem seus altos e baixos. Como eu falei na primeira aula, se eu tentar aumentar esse som, ele não vai ser aumentado em PA. Ele vai ser aumentado em PG. Se eu tentar aumentar esse som, quando eu aumentar o ganho dessa onda aqui, ela vai aumentar da seguinte forma. O que é alto vai ficar absolutamente mais alto e o que é baixo vai se manter até aparentemente mais baixo do que já é. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Pronto. O expansor, na verdade o compressor, vai tentar diminuir a dinâmica desse som. O que é que eu digo de dinâmica? Dinâmica é exatamente a diferença que eu tenho entre o mais alto e o mais baixo. Esse é um som que tem muita dinâmica. O que é que é um som que tem muita dinâmica? Tem registros sonoros muito altos e tem registros sonoros muito baixos. E o que acontece? Eu preciso que esses dois registros sejam algíveis. Vou dar mais um exemplo. Quando você grava voz num disco, quando você grava uma palestra mesmo, você tem que agitar a gente e dê o pico. Lembra do pico? E, às vezes, é quase impossível se o palestrante fala muito alto. Se o palestrante fala muito alto, você tem que baixar muito o ganho para que não dê pico. Aí, na hora que ele vai falar algo de outra formalidade, um pouco mais baixo, um pouco mais tocante, você quase não vai ter registros sonoros. Você precisa botar o fone, botar no máximo para ouvir o cara. E, quando ele voltar para o alto, você vai dar um turno e tirar o fone de uma hora para outra. Para evitar isso, para evitar essa dinâmica sonora absurda, essa delta sonora absurda, eu comprimi o som. Por que eu comprimi o som? Eu estabeleço o meu linear, o meu threshold. Quando eu estou falando de som gravado digitalmente, eu tenho 0db aqui em cima e eu tenho infinito aqui embaixo. Eu vou estabelecer a partir de quantos decibéis eu quero que aquele som seja diminuído, para evitar que a dinâmica fique muito grande. Então, eu estabeleço, por exemplo, menos 20dB. Menos 20dB. Beleza. Todo som que for maior do que menos 20dB será diminuído. Essa propriedade que eu estabeleci de compressão se chama linear. Ou, como vocês estão encontrando nas ferramentas, threshold. O que é isso? É o meu linear de corte. Qualquer som que subir acima de 20dB, ele vai ser cortado. Ele vai ser diminuído, ele vai ser cortado. Diferentemente do pico, que é quando dá 0dB, o negócio simplesmente perde a informação, ele cola no teto. Vou simular aqui uma onda que dê pico, certo? Quando a onda chega no 0dB, ela se perde, ela fica toda aqui coladinha no teto. Ela deixa de ser onda e passa a ser uma reta. Se eu tenho a distorção somora que a gente anda. Aqui não. Primeiro, não deu pico. Mas ainda está a quantidade muito grande. O que é que eu faço? Eu tenho que diminuir o registro dessa onda. Em vez dessa onda ser absurdamente grande, eu posso começar a arrumar uma onda menor. E ainda assim eu não vou perder a identidade daquele som. Aquele som vai crescer quando tem que crescer e diminuir quando tem que diminuir. Vai dar uma alteração? Vai dar uma alteração. A gente vai ver isso hoje. Mas essa é a primeira coisa. Quanto eu diminuo? Quanto? A razão é a segunda propriedade que eu vou ter que estudar, que é a Rachel. Que nada mais é do que a razão. A razão é uma razão matemática mesmo. Ela é 1 dividido por alguma coisa. 1 por 100. Por aí vai. Por exemplo. Um urgente ou comum de gravação de voz. 1 por 8. Para cada 8 decibéis que eu passo do meu M.A. Ele se transforma em 1 decibel real. Ou seja, eu diminuo, eu divido por 8 vezes tudo que ultrapassar ele. Então a onda, em vez dela ser uma onda desse tamanho, ela vai ser uma onda desse tamanho aqui. Essas são as, praticamente são essas as características que eu preciso mostrar aqui. Threshold, H-O, A. E a terceira coisa, certo? O compressor é utilizado para aumentar o volume. Como? Se ele está diminuindo. Se ele não consegue reduzir as altas, ele consegue aumentar as baixas e deixar o volume. mais. Não, ele vai deixar tudo para baixo. Ele vai cortar todo mundo. Você pode dividir o volume que eu aprendi. Basta fazer. Só que agora é que vem. Eu tenho o terceiro botão, uma terceira propriedade chamada de ganho de correção. Correction, gaine ou só gaine. Mas o gaine do compressor, o ganho do compressor ele fez com o ganho lá fora. Esse ganho de correção aqui, ele vai realmente aumentar mais para P-A do que para P-G. Vai ser aritmético mesmo. Porque é baixo, vai continuar baixo, mas vai aumentar. Tudo vai aumentar igualzinho. Então, o que que ele fez? Por que que ele aumentou o volume? De novo, volume é volume físico. Volume sonor é volume físico. O que que é aumentar o volume? Se eu tinha uma série de ondas altas e uma série de ondas baixas para ocupar o espaço desse quadrado aqui, quando eu diminuo o tamanho dessas ondas e também faço o gaine de correção, que nada mais é do que uma diminuição do tamanho do quadrado, eu tenho um volume, ou seja, uma área preenchida em relação ao forro maior. Sei que isso aqui é complicado de entender. Consegui entender? Consegui. Porque isso aqui é uma situação muito grande e você não consegue preencher tanto por causa dessa diferença, mas você compreviu a coisa, né? Você vai ocupar mais área agora. E esse ganho de correção é exatamente isso. Quanto mais eu aumento o ganho de correção, menor vai ficando o meu range. Automaticamente, o padrão que manteve ele na base ocupa maior. O proporção ficou maior. Então, o que está baixo vai ficar mais ao vivo e o que está alto não vai ficar absolutamente mais alto. Vai continuar alto, mas não vai ficar estourando. Tipo assim, voltando para a palestra. O que o cara fala que é altíssimo na hora vai ficar um pouquinho mais baixo, mas a sensação sonora vai ficar muito próxima. Por quê? Porque eu não compensei. Eu diminui, mas compensei. Ele continua alcançando os tons altos. Mas a questão é, o que ele falava muito baixo. Eu não ouvia, que você quase não ouvia, agora você vai ver com clareza. O problema da compressão e o problema do compressor ruim. Qual é o que diferencia o equipamento bom do equipamento ruim? O equipamento ruim adiciona ruído. Quanto mais eu aumento, quanto mais eu corrijo de ganho, mais o que está lá no fundo, mais o que é ruim, está lá no silêncio. Sobe tudo. Sobe tudo. Isso é a mesma coisa. A poeira e a desgraça que está lá no final do negócio. Mas vem também. Aquelas longinhas bem embaixo que é ruim, parece que é cheio. Fica audível. É a mesma coisa do contraste, a fotografia? Sim. Mas o olho é dinâmico. O olho é dinâmico. O ouvido também é. O ouvido também é. No nosso ouvido, nós temos um compressor. Tanto que... Lembra daquele negócio que eu falei para vocês com relação ao glil? Que a gente escuta flat com mais ou menos 80 decibéis? É o nosso compressor. Tipo assim, se a gente escuta algo acima de 80 decibéis, essas horas vão ter a tendência de ser mais grátis e agudos. Se a gente escuta algo mais ou menos 80 decibéis, vai ter a tendência de ser flat, de ser tudo mais igualzinho. Se a gente escuta algo menor do que o período decibéis, vai ter a tendência de ouvir algo... Não. Contra. No olho, no caso, Diego, a curva não realmente funciona de maneira mecânica, né? Existe alguma coisa no olho da gente que faça isso? Cara, eu não cheguei a estudar nesse ponto qual é o mecanismo, qual é o mecanismo físico do ouvido que faça essa compressão. Não, mas no caso, a curva, quando a gente tá... Tipo assim, né? É... Pra você gelar, né? É, a gente dá um pouquinho de cumprir, né? A lumbar é um minutinho, então, não faz isso. Mas ela se torna mais e é muito sensível, né? A lumbar é uma sensível que tem uma pancada, mas ela é uma sensível. Por isso que alguns sons já estão precisando de um. Ah, ok. Então, quando a gente fala de membrana, a gente tá falando de algo novo. Mas o compressor é algo que vai proteger a membrana. Pode ser que o canal aumente e diminua para saber o tamanho do som. Por exemplo, o que vai ser sensível no nosso olho vai ser a retina lá atrás. Mas o que vai fazer com que aumente... A curva é que vai fazer o aumento e diminua a intensidade de luz que tá entrando. Então, o nosso ouvido também deve ter alguma área de canal auditivo que vai aumentar ou diminuir. Então, o que vai fazer com que aumente e 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 aumente. Que é muito sons Totalmente. Vou só dar um exemplo aqui. Toda vez eu te trago uma garrafinha da arominha que eu quiser dar esse ar. Você pode colocar no corpo da sogra aqui? Você só tem que acertar. Bom, pessoal, o que vai fazer com pressão de álcool? Vocês estão vendo essa garrafa aqui até tirar o óculos dela. Isso não é certo, tá vendo? Deixa eu pegar um pouquinho de 4 ou 5. Eluminado? Obrigado. Muito bacinho. Um oferecimento iluminado. Pessoal, eu tenho aqui essa água, esse líquido preenche nessa garrafa, com mais ou menos, sei lá, 20% do seu tamanho, se o professor aí considerar isso aí, o que acontece? Quando eu agito isso aqui, o volume não se altera. Então, basicamente, eu tenho 20% do seu conteúdo preenchido. E é mais ou menos o que aconteceu na primeira onda. Por mais que eu tenho a alta de básica aqui, a quantidade de água que eu tenho é pouca pro tamanho que eu tenho. Se eu simplesmente diminuo o tamanho da garrafa, agora eu tenho 80%, 85%. Então, eu tenho a garantia aqui de ter sempre 80% do meu som. Vamos imaginar que essa água esteja, esteja aquela água barrenta aqui da Lecantado, certo? Por que eu estou fazendo isso? Quando eu cumprir o som, eu também trago com ele, eu trago com ele toda a sujeira que está no fundo. Aproxima também. Mas aqui, a minha dinâmica é muito menor. Eu também perco dinâmica. Cumprir é perder dinâmica. Naquela hora, a água ia pra cima e pra baixo loucamente. A água só tem agora 20% de espaço pra brincar. Claro que eu comprimi demais aqui. Está errando. Vamos pra compressão rasurada. Em vez de 80%, 20% que eu tinha, eu tenho uns 45, 40%. E ainda tem uma dinâmica. Viável, assentável. Dá pra brincar aqui com a água e ver ela balançando. Quanto mais comprimido for o áudio, mais difícil vai ser de ver ela balançando e brincando. Ela vai ficar parecendo imóvel aqui dentro. Por exemplo, o que a galera do técnico, do eletrônico, faz muito? Quando terminam a música, eles dão umas compressões absurdas. Que a música, quando você bota a música no normalizador de frequência, no normalizador de ganho, parece que ela não descola do teto. Ela tem, sei lá, uma dinâmica de 2, 10 dB no máximo. A música é no talo, que é, então fica só, que é aqui, quase 100% do tempo. Não dá pico, mas fica só. Eu entendi a parte da compressão e que você faz isso, você fala do meio ruim. Agora, uma coisa que eu achei melhor era assim. Por exemplo, aqui a gente tem, sei lá, vamos dizer, 500, 50 ml, 50 não, vai ficar uns 80, sei lá. Quando você cumprir, você ganha o volume, mas você continua com 50 ml. No caso do som, você aumenta esse 10, 20 ml, pode não continuar a mesma coisa? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tem, porque a gente está aumentando aqui, aumentar o volume, é aumentar a sensação sonora. Tipo assim, o que acontece? se eu estou emitindo, se eu estou usando um amplificador, um headphone, que o seu baixo baixíssimo, sei lá, menos 40 dB, e o seu alto altíssimo é menos 6, quando eu aumento o volume, comprimindo a onda, eu estou fazendo com que a onda fique, não chegue mais no menos 40, ela fique do menos 60 para cima. do menos 60 não, do menos 30, do menos 20 para cima. Então, eu estou diminuindo o volume, porque eu estou diminuindo o fundo. Ela não consegue ser mais baixa do que aquilo. Ela não baixa mais. Como se dentro desse quadro, que ela fechou ali, ela subisse a base ou baixa também? Subisse o fundo. Eu subo a base. Por isso que não é uma PA, não, por isso que não é uma PG, de novo, porque a PG a gente está esticando a onda, literalmente, está pegando a onda e faz assim, quando você está esticando uma massa, por isso que fez uma esticada uma massa, quando você tem mais massa na ponta, ela vai esticar mais, quando você tem um pouquinho de massa, ela vai esticar menos. É PG. Mas, quando eu simplesmente corto as pontas maiores da massa e subo o fundo, ela não altera, né? Ela não altera o seu tamanho. Ela não altera a sua propriedade. Porque a sua parte seja mais alta. Essa é a comparação que eu posso ter com relação ao áudio principal. Então, para a gente começar um pouquinho a parte prática, né? Eu pedi para que todo mundo gravasse um áudio para que a gente pudesse editar. Quem for usar a máquina daqui que vai usar o Linux, nós vamos usar o Ardol. Quem for usar o Windows, eu pedi para baixar o Pro Tools First. Só para terminar aqui a apresentação, certo, pessoal? Assim, de deixar tudo mais claro, certo? O compressor tem três componentes principais. O Threshold, que é o limiar. A razão, que determina por quantas vezes o som que ultrapassar o limiar irá diminuir. E o ganho, ganho de correção, que determina o quanto o som será amplificado a fase de redução. O quanto o fundo vai subir. Então, eu tenho um limiar que é essa setinha aqui ou esse nome aqui, Threshold. Threshold. 4, 1, 3, que vai determinar. A partir de 20, menos 24 dB, o som vai ser comprimido. Comprimido quantas vezes? Três vezes para 1. o ganho de correção dá zero. Então, eu não estou subindo o vídeo. Eu só estou imunindo o som. Eu vou tentar fazer com que o pessoal que está ouvindo o vídeo também ouça, certo? Vamos ver se eu consigo fazer isso. É, teoricamente estão conseguindo, né? Então, vamos tentar fazer aqui. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Porque o Pro Tools, ele vai, ele é possessivo com a placa de áudio. Mas, eu vou tentar, certo? Pro Tools First, essa aplicação, essa aplicativa que eu estou mostrando. Pro Tools First. Pro Tools Primeiro. Apaga a mãozinha da frente, certo? Pro Tools, é só para a áudio ou é melhor? Só para a áudio. E deixa assim dar melhor. para a áudio. E aí, você pode sair para a áudio. Para a áudio. cara, teoricamente não sei deixa eu ver aqui deixa eu ver o airlock pessoal, agora vocês vão reparar porque aqui o protuz ele é meio vamos dizer assim temperamental mas por ele ser uma ferramenta que está disponível gratuitamente para ser utilizada a gente não pode reclamar muito tem essa outra aqui tem essa outra aqui que é a Cakewalk também que é gratuita que pode ser utilizada eu vou tentar usar ela aqui porque o protuz não abriu e tem o Reaper também, mas só que o Reaper é pago mas só que ele é igual ao In-Ra você já viu alguém pagar pelo In-Ra? ele você pode usar mas fica lá try me buy me, me compra você fecha uma janelinha segue o jogo porque ele não vai entender mais nada eu vou abrir aqui todos eles tem as mesmas propriedades e os meninos lá da turma, por exemplo estão usando ferramentas diferentes essa imagem do compressor aqui é a imagem do compressor do protuz só para mostrar para vocês vejam, isso daqui eu tenho a reta que é o quanto o áudio vai crescer e a partir daqui eu tenho o ratio que é, em vez dele retinho ele começa a diminuir para tanto ou seja, um áudio que está ali perto de 6 decibeles em vez de tocar 6 decibeles ele vai tocar 10 entendeu? ele vai diminuir ele mostra o quanto ele vai diminuir aqui ele mostra o Trestle dessa linha em B tem o cake que vai andar para ver e aqui ele mostra o quanto ele diminui vamos tentar abrir o Cakewalk aqui ver se ele vai funcionar ver se ele também não vai ser temperamental hoje não é Cakewalk andada do bolo vou criar um projeto vazio aqui só para registrar criou o projeto vazio ainda está aqui configurando as paradas deixa ele trapeçar aí na morte da bezerra só para constar em ata eu baixei esse aqui há pouquíssimo tempo que ele foi liberado para ser free mês passado certo? então não está não estou com ele aqui no totalmente basic basic agora eu vou botar um lugar na minha basic 0 mix pronto o que eu vou fazer aqui? certo pessoal? quase todas essas ferramentas elas tem duas opções ou você arrasta o áudio para dentro dela que é o que eu vou fazer ele abriu aqui uma trilha nova que eu tenho um áudio aqui vamos ver se vai tocar não, não está tocando vamos tentar botar para tocar aqui Windows Properties vamos ver se o pessoal está se está tudo certo aqui no Wirecast as pessoas estão vendo que eu estou mexendo então beleza vamos lá vamos lá bota o que é que eu falo Preferences Azure for all Mix Input Audio Output É quero ver aqui exatamente o que eu estou achando mas vamos tentar Realtec Audio Audio Output é ele não está deixando vocês ouvirem certo? mas eu tenho aqui um áudio gravando 1,2,3 vocês podem ver eu posso até esconder aqui não está um absurdamente alto eu vou até aumentar aqui o volume mas não é um absurdo gravando 1,2,3 teste do lapéu vocês podem ver eu posso até esconder aqui e continua sendo um microfone desespero eu posso, por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra que não merece constante beleza o que é que eu vou fazer aqui com esse áudio certo? eu vou adicionar nele um efeito qual é o efeito que eu vou adicionar? insert audio FX eu quero diminuir a dinâmica desse áudio então eu vou lá em Dynamics e eu tenho aqui ó Sonitus Compressor olha o nome bonito para o compressor Sonitus Compressor é exato parece somitinita aí ó negada vocês veem que tem as mesmas propriedades certo? tem o threshold tem o ganho é e também normalmente tem os presets certo? ah não tem nenhum preset nenhum preset tá bom tudo bem setup A ah não tá aqui ó é porque é aqui o preset aí a gente tem ó vocals 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 soft bass vamos ver os vintage aqui simulando compressores né vamos ver se ele muda muita cor não muda não então vamos ver aqui botar um vocals vocals soft pronto o que que tá acontecendo? o que que ele mudou aqui ó o meu threshold foi pra menos 14 que eu mexo aqui ó tá vendo eu mexendo no meu threshold a partir de quando o áudio vai ser mudado o meu ratio tá 7.2 pra 1 e o que que é esse meu knee? knee é o joelho se eu boto ele zero vira uma retoma tá vendo que tá sendo um corte mais brusco hard aí se eu botar 10 aqui ó ele faz um negócio mais bonitinho então basicamente é isso então ó e eu tenho aqui o ganho que é o aumento de ganho ó quanto eu vou aumentar ó tá vendo a base crescendo ó a base sobe né a base sobe exatamente isso então eu vou manter ele aqui no zero esse coisinha aqui vai ser o quanto de ganho que vai ser reduzido é GR Gain Reduction então vamos colocar o áudio pra tocar aqui e vocês vão ver aí o negócio dançando eu tô tendo mais ou menos uma perda sonora uma diminuição sonora de 3 a 6 decibéis olha aí ó tá vendo por aqui ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo que eu tô tendo redução de mais ou menos 3 é difícil conseguir ouvir mas vou tentar dar um bypass e botar pra tocar de novo pra ver se a gente escuta a diferença sem com compressor dá pra sentir sem compressor eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula com compressor ele diminuiu a ideia é diminuir pra depois aumentar então ó eu diminui e até interessante que eu vejo quando diminuiu por exemplo tá diminuindo aproximadamente 3 a 6 decibéis 3 a 6 decibéis eu chego aqui ó aumento 3 decibéis 3.7 vamos ver quanto aumentou então eu tenho o que era o input como tava o áudio e como tá agora gravando 1,2,3 teste do laperto vocês podem ver é interessante que o áudio permaneça com as mesmas propriedades normalmente eu sei que a compressão vai alterar certo mas pelo menos as propriedades de alta as propriedades de baixa eu sei que vai diminuir esse áudio às vezes vai ficar mais baixo e esse vai ficar mais alto entendeu o que eu quero dizer como eu subi o fundo mas outra coisa que eu quero ver é se não dá pico se eu não aumentei demais entendeu então vamos lá vou botar pra tocar de novo 2,3,7 do laperto vocês podem ver eu posso tá esconder aqui continua sendo um microfone de express eu posso por exemplo dar uma alta ó ainda tá dando resultados mais baixos ó eu tô no menos 12 na saída e tô dando mais ou menos no menos 6 na entrada então eu posso subir mais um pouquinho se eu aumentar mais 3 aqui desespero mais 6 vamos ver como é que fica agora 1,2,3 teste do laperto vocês podem ver eu posso tá esconder aqui continua sendo um microfone discreto tá mais parecido a entrada e a saída gravar uma aula com uma outra câmera que fica distante um dos principais problemas que nós temos com gravação de áudio quando nós temos uma aula pronto vamos ver agora como é que fica o áudio com e sem compressor eu sei que é difícil perceber sem um fone ouvindo por uma caixa de som que é uma caixa de som de computador certo mas a finalidade é só mostrar pra vocês pra vocês entenderem como é que funciona certo e vocês exercitarem é aquele filme de investigação como é que chega e realmente pode aparecer o som escondido literalmente é a verdade verdadeira vai vir vai vir uma roupa de ruído vai vir uma roupa de ruído no fundo de ruído mas é aquele espírito que você sai que você está falando achou mas é possível mesmo realmente se você procura você ouvia o CD da Xuxa ao contrário e achava um de mas quem procura acha certo a gente enxerga o que a gente quer a gente enxerga o que a gente quer enxergar quer dizer o fundo de verdade que é possível ter alguma coisa que você margar com nítida eu só não vou esquecer agora o que era não sei se era algum beijão era algum CD ao vivo que eu tinha no celular eu estava ouvindo antes do domingo e eu estava vendo como foi com o pau e o cante que eu tinha usado apesar de ser ativo eu só uso muito às vezes com esse fone e eu ouvi no fim de uma música alguém gritando tipo assim olha o negócio aí pega um retorno aí eu vou com esse fone que eu nunca tinha ouvido e aí você vê a ti e ela tinha talvez seja até que é só no fone vai estar gritando alguma coisa e você tem um fone de volume muito baixo volume muito baixo você não consegue nada virtual pelo menos tem uma qualidadezinha interessante foi um fone que que entra lá eu não ouvi ele é tudo fechado mas eu ouvi pela primeira vez eu ouvi o cara olha o negócio aí ele pode ter uma história para trás tudo assim claro quase você tem igual tipo assim depois baixa rapidamente eu estou aqui sozinho você vê o original tem estou aqui tem no final do sozinho está aqui o Caetano de Olos cantando onde está ele termina onde está você agora aí tem um desgraçado tem grito estou aqui e posteriormente as rares as primeiras rares que eu estou com o carro deixavam estou aqui mas a galera foi editando retirando essa parte porque era quando o meu é um ressoado ela é estou aqui e veio naquela ressoada do violão um pouquinho a galera baixou baixou e passou uma versão nova para ficar sem o estou aqui é a versão com o estou aqui ou sem o estou aqui pessoal então uma outra coisa que só vou demonstrar para vocês certo eu vou deixar isso aqui salvo vou salvar esse projeto aqui projeto aula se estou aumentando sobre deslocação darei para simular um pico só para ver dá dá para simular um pico sim facilmente só para você perceber boa pergunta certo vamos simular um pico vamos tirar a compressão não quero compressão nenhuma eu quero que o negócio tore é para torar gravando 1, 2, 3 teste do lapéu vocês podem ver eu posso estar escondendo aqui continuar sendo um microfone discreto eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula quando toca aqui o vermelhinho gravando 1, 2, 3 teste do lapéu eu posso estar escondendo aqui e continuar sendo um microfone discreto eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula quando ele fica distante mas é claro que eu não tenho perda de informação em todas as frequências mas eu tenho perda de informação em algumas e é notório você escuta o áudio você percebe que está torando literalmente em algum lugar então isso não é bom o ideal é que ele não dê pico e outra coisa que eu limito é estar ligado desligar o limite agora eu quero esse negócio é porque é o seguinte isso daqui é o limita certo? limita é o limitador o que é isso? ele vai tentar evitar o máximo que dê pico ele vai tentar limitar o áudio para que não dê pico eu tirei o freio de mão sem freio de mão pamonha, pamonha, pamonha pamonha pronto por que o pamonha, pamonha, pamonha tem aquelas características? a primeira coisa do pamonha, pamonha, pamonha é o cara estar falando pregado no microfone que eu falei na albaçada vamos dar dois dedinhos para mostrar a qualidade o cara vai lá olha senhora olha pamonha não está fazendo nenhum algo se ele só afastasse um centavo porque ele já está literalmente ele está em costas na boca dele até a pessoa que está do lado dele está ouvindo olha pamonha, pamonha, pamonha ele não está ouvindo o som direito se a pessoa só emitiu o som direito porque estava ficando para mim senhora, olha a sua bonha é igual o som de eterno senão agora nem verificasse 10 horas virou padrão virou padrão virou uma assadura porque lá em Minas Gerais já pavou é a mesma coisa mas dessa mantém tudo já é uma assinatura 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 além disso, né mas se o cara fosse tentar fazer poderia conquistar quem ia saber ganhar para mim? não ia saber para mim ela não ia pensar que é outra coisa estava fazendo uma coisa para mim alguma coisa elegante é vamos 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 voltando aqui nós estávamos aumentando só uns 30 dB de ganho coisa pouca besteira ninguém nem sente enquanto ele estava aumentando 3 só isso só a diferença é essa só para vocês perceberem certo? eu vou tentar aumentar o ganho do áudio para vocês perceberem essa questão do PA e do PG por que é PA? aqui porque literalmente aumenta o fundo eu subo onde o áudio é exibido em vez do áudio ser exibido aqui no 0 dB ele vai ser tocado lá em cima e aqui não se eu tentar editar esse áudio para aumentar o ganho deixa eu ver se eu consigo alterar o ganho dele edit não o pior que eu estou falando é só porque fala translação o PG é para não ter uma escala isso isso eu tinha um valor que dava 3 dB não, só para confirmar é, pronto então está certo aqui vou tentar aumentar ele em 6 dB certo? era para ele exibir aqui tem um jeito de alterar esse som alterar é desgraça do ganho dele só o GFX era para ter aqui não tem beijo, deixa eu falar como é um áudio profissional normalmente ele não vai ter esse coisa mas vamos para cá pessoal, o que eu quero mostrar para vocês só eu ver aqui o projeto e para fim de educação eu vou abrir outra ferramenta de áudio só para vocês verem que independente da ferramenta vocês tem que olhar para essas três propriedades que eu falei aqui threshold ratio e gain quase todas as ferramentas vão olhar para a mesma coisa então tem um novo projeto ganhando aqui o Reaper aí dizendo eu não sou gratuito parabéns Reaper você não é gratuito vamos ver se está vindo áudio para cá agora oi, travou o áudio talvez não tenha travado o áudio vamos ver se ele trava ou não trava esse áudio não é mesmo eu quero o áudio olha aquilo que maravilha olha o que acontece tem que esperar olha o Reaper trabalhando você tem que esperar acabar estou avaliando eu não conheço o Reaper é suficiente um ano depois um ano depois são três anos usando o Reaper mas não estou satisfeito porque eu ele muda ele muda ele aumenta para mais tempo você espera mais um pouquinho de tempo aí com a cor tem um jeito que você reinstalar o Reaper sem para ele pensar que você instalou hoje pela primeira vez tem essas coisas certo vamos trabalhar no mesmo áudio aqui certo gravando um, dois, três teste do lapé vocês podem ver eu posso até esconder aqui e continua sendo vou colocar aqui de novo adicional efeito está achando todos os efeitos que tem aí na minha máquina então ele vai me dar uma lista de possíveis efeitos que eu tenho aqui e eu vou adicionar um compressor eu posso simplesmente fazer uma busca aqui por comp ele vai mostrar essa arruma de compressor que tem aí eu posso ir aqui por categorias categorias dynamics claro que vou dar um click aqui no filtro aí eu tenho o real comp e o real x comp vamos para o real comp então de novo eu tenho uma entrada eu vou tirar essa monitoria para 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 eu não quero pronto ele tem aqui outro threshold da mesma forma que eu tenho lá no outro eu tenho aqui o ratio da mesma forma que eu tenho lá no outro e eu tenho em vez de eu ter um gain eu tenho um output mix a única diferença é que ele vai estar aqui o meu gain e eu posso ir até mais 12 enquanto o lamoto podia ir até mais 30 então vamos fazer o mesmo processo que eu fiz na outra vez vou deixar o áudio entrar aqui eu nem lembro qual o threshold que eu botei mas vou botar aqui no menos 24 da vida como está 1 para 1 ele não está diminuindo nada vamos botar lá no outro o outro estava 7 alguma coisinha 7.4 gravando 1,2,3 teste do laberto vocês podem ver eu posso estar escondendo aqui continua sendo um microfone desfeto eu posso por exemplo eu acho que o meu threshold estava mais alto lá então vamos botar mais o threshold mais pertinho dele aqui gravando 1,2,3 teste do laberto que ficava entre não estava entre 3 e 6 não era 6 e 12 não eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra câmera que fica distante aí a terceira coisa que eu aumento é aumentar o ganho aqui botar mais CDB como é que eu estou lá no outro gravando 1,2,3 teste do laberto vocês podem ver eu posso estar escondendo aqui continua sendo um microfone discreto eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra câmera que fica distante um dos principais problemas que nós temos com gravação a diferença é percebe que aqui eu vou ouvir mais o fundo a câmera que vai ficar no final da sala para não atrapalhar a turma ou para captar o quadro inteiro vai captar o vídeo bem mas o áudio fica lá você vai pegar toda a reverberação de sala você vai ouvir a sala todinha se eu usar um microfone condensador condensador não que dá para perceber o seguinte na hora que eu falo baixo é que dá a diferença quando eu ligo o compressor eu consigo ouvir aquilo que eu estou falando baixo sem o compressor eu não consigo ouvir então a primeira coisa que a gente precisa estudar com relação a edição de áudio é o nosso amigo compressor porque ele é uma das primeiras ferramentas que entra outra ferramenta que eu posso utilizar que também tem a ver com o compressor que nada mais é do que um compressor reverso é o expansor que é o que está aqui eu tenho a ferramenta compressor e a expansor como é que funciona o expansor? vamos colocar aqui no meu áudio um expander vou tirar o compressor vou procurar um expander da vida aqui então eu vou lá clear filter total all plugins que está aqui expander pronto tenho quatro expander aí vou botar um downwall de expander pronto eu tenho um threshold só que o threshold é contrário ele começa de baixo para cima não é de cima para baixo porque eu quero expandir o áudio o que é o expansor de áudio? tudo aquilo que está muito baixo eu vou fazer a questão de mais baixo ainda ou seja ele serve para tirar o ruído quando eu não estou falando baixo o volume eu vou dar um momento na verdade que é aquela teoria da poeira que você falou que ele some aquela poeira some a poeira a poeira só vai aparecer quando eu falar mas vamos lá então eu vou colocar um threshold aqui mais ou menos de 80 70 decibéis que é quando eu estiver parado ratio da mesma forma quanto eu quero dividir o áudio baixo posso colocar aqui alguma coisa ele tem algum preset? não tem preset ótimo obrigado isso aqui é para editar se eu quiser editar detector de pico input e eu tenho um output bem aqui 100% beleza vamos ver como é que vai ficar o áudio agora gravando 1,2,3 teste do laperto vocês podem ver eu posso estar escondendo aqui continua sendo microfone discreto esse expender aqui não é muito didático vamos ver se tem outro expender melhor o upward expender gravando 1,2,3 teste do laperto vocês podem ver eu posso estar escondendo aqui continua sendo microfone discreto eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra câmera que está aqui e isso tem que mais para nós temos gravação de áudio quando nós temos uma aula a câmera ele vai tentando jogar o áudio lá quando eu calo a boca ele tenta jogar o áudio para o chão vai captar o vídeo bem mas o áudio fica lá e ela vai pegar toda a região e a sala se eu usar um microfone condensador se eu usar um microfone latela o microfone fica mais perto da sala esse é um princípio de áudio básico quão mais perto da fonte sonora você estiver mais fidelidade ao som você terá claro que existe em cá onde você quer pegar o som dá para tentar perceber isso você quer pegar o som é para isso que serve o Xpender não é muito didático esse modelo de Xpender que eu estou usando aqui vamos ver se lá o K-Clock está melhor se o K-Clock tem um são ferramentas concorrentes ProTools é a mais usada no mercado putz fiz alguma coisa aqui que não era para eu ter feito então é mesmo eu não consegui baixar o K-Clock eita vamos lá vou adicionar outro efeito posso clicar aqui para adicionar um efeito na verdade é aqui o K-Insert Effect Audio Effects Dynamics ou eu posso chegar e aqui adicionar outro efeito que é a mesma coisa essa representação vertical aqui é a representação horizontal desse áudio por exemplo estou tocando aqui certo? o áudio está tocando se eu começar a baixar o volume aqui também baixa lá o microfone discreto eu posso por exemplo o pano que eu falei se eu jogar para a esquerda vai ficar com atenção só no meu alto-falante da esquerda se eu jogar para a direita só está tocando no meu alto-falante da esquerda da direita a câmera que vai ficar no final deixei aqui certo? mantive ele a zero está tudo beleza o que eu vou fazer agora eu vou chegar e tirar esse compressor que eu não quero mais esse compressor e vou adicionar um expander expansão também é Dynamics em alguns lugares o expander também vai ser chamado de gate porque é um noise gate vamos ver aqui quais são os presets que ele tem default gate standard noise gate pronto vamos ver aqui como é que ele vai funcionar gravando um, dois, três teste do laberto vocês podem ver eu posso até esconder aqui continua sendo um microfone descreto o que é esse vermelho verde e amarelo amarelo são o ponto que o limiar está quase pegando verde é quando o limiar não está pegando ou seja ele não vai diminuir o som e vermelho é quando ele vai começar a diminuir o som então eu vou colocar bem do comecinho mesmo só para a gente ver ou até dar um loop deixa eu tentar dar um loop aqui o fim foi cortar o áudio não, eu quero dar um loop dá um loop é loop ainda estou aprendendo nessa ferramenta certo? não perdeu aí tá bom? normalmente eu tenho a possibilidade da loop mas não sei da loop não gravando um, dois, três teste gravando 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 um, dois tô achando que tá demorando muito para baixar vamos ver outro preset aqui default gate na verdade aqui ele tá tirando é tudo tá tudo no vermelho eu tô baixando o threshold aqui só quando eu falo acima de 10 decibéis é que ele liga tá vendo? o threshold é 10 decibéis estão vendo? só quando eu falo acima de 10 decibéis é que ele solta posso até escrever? é posso a aula gravar lá tá cortando a aula vamos colocar mais amigáveis quando nós temos uma aula a câmera agora tá bom quando eu paro de falar ele começa a ir pro vermelhinho gravando um gravando um, dois, três teste do lapé vocês podem ver eu posso até esconder aqui continua sendo um microfone desperto eu posso por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra câmera que fica instante um dos principais problemas que nós temos com gravação de áudio quando nós temos uma aula a câmera que vai ficar no final da sala pra não atrapalhar a turma vou pra captar o quadro inteiro vai captar o vídeo bem mais um na hora que eu vou pro silêncio ele começa a baixar o som baixar o volume pra tentar atirar isso aí eu tô achando esse cara muito devagar eu posso colocar ele mais rápido ainda tipo assim quando eu diminuo o ataque dele eu faço com que ele ataque mais rápido vou diminuir também o hold dele o release também são três propriedades que eu não vou explicar muito agora pra vocês que demora muito pra explicar mas o ataque é o tempo que ele demora pra a partir de dez milissegundos ele vai começar a baixar o volume o hold é quanto tempo ele vai manter mesmo tipo assim o som é pra começar a baixar agora ele vai segurar um, dois, três, quatro, cinco seis milissegundos e vai começar a baixar e o release é o quanto ele vai demorar pra começar a subir de novo o volume então gravando um, dois, três teste do laperto vocês podem ver eu posso até esconder aqui e continuar tendo o que está acontecendo como eu diminui o hold ele ficou cortando muito gravando um, dois, três teste do laperto vocês podem ver eu posso até esconder aqui e continua tendo um microfone desespero eu posso, por exemplo dar uma aula gravar uma aula com uma outra câmera que fica distante um dos principais problemas que nós temos com gravação de áudio quando nós temos uma aula empurrou lá pra baixo a câmera que vai ficar no final vai empurrar lá pra baixo daqui a pouco pra não atrapalhar a turma ou pra captar o quadro inteiro vai captar entenderam? quando eu chego aqui ele está todo no vermelhinho quando eu chego lá na frente do áudio então é pra isso que servem essas duas ferramentas que partem no mesmo princípio elas são elas ficam ouvindo o áudio analisando quantos decibéis elas estão ou pra diminuir o volume pra diminuir perdão pra diminuir a dinâmica e aumentar o volume ou pra diminuir os ruídos se a gente for falar em ordem dos dos itens certo? eu tenho que trabalhar sempre nessa ordem expander compressor equalizador e efeito ou seja eu tiro o ruído aumenta o volume equalizador e coloco efeito então trabalhamos hoje com o compressor e a tarefa de casa por mais que a gente tenha mais um cifre aqui é vocês escolherem a ferramenta que vocês que vão usar pegarem o áudio que vocês trouxeram e me mandar dois áudios um antes e depois da expansão e compressão tentar expandir pra tirar os ruídos de quando você não estiver falando e tentar comprimir pra que você fique um pouco mais com menos dinâmica vamos dizer assim mas depende do áudio também se o áudio é pra ter dinâmica por exemplo um áudio dramático é necessário que o baixo às vezes seja baixo o discreto seja discreto o que eu não quero é que o discreto seja inaudível o discreto tem que ser audível tem que ser discreto tem que ser baixo tem que ser audível um dos principais motivos de eu usar compressão é esse quando o que está baixo está baixo demais e está inaudível então eu uso compressão pra fazer o que está inaudível audível que o que está absolutamente alto está alto se eu for de inaudível vamos para os silêncios ali a expansão e compressão até o tal então a tarefa de casa é pega um áudio expande e comprime expande e comprime porque na semana que vem a gente vai trabalhar com a equalização e efeito aí equalização e efeito e corte e encerramos praticamente o áudio para a captação de vídeo gravação de vídeo e edição de vídeo mas tem tarefa de carro vocês tem que tratar e se prever o feriado senão eu fico perfeito então vocês tem até semana que vem de preferência vamos mandar o áudio se não é uma semaninha mesmo se você tem 10 dias não fica muito longo para mim para mim está que trocou aqui eu vou gravar no celular como é que eu vou captar ele onde que eu vou tu pode simplesmente copiar daqui eu copiei daqui eu compro o whatsapp cara o whatsapp não é bom então sim jogar o whatsapp já é bom na hora que você grava um áudio ou faz uma coisa no whatsapp ele já cumpre e isso é bom tá tá já é bom então copia o nome do celular tá tá bom via cab via cab eu uso um aplicativo chamado smart voice record smart voice record quando eu gravo áudio com ele na qualidade mais alta que ele tem lá ele grava o áudio numa pastinha chamada smart voice record então eu chego copio ele consegue uma letra em pro e-mail ele consegue uma letra em pro e-mail mas só que assim dependendo do tamanho do arquivo não nem compre ele não deixa mandar por exemplo acima de 16 meg 20 meg ele não deixa mandar pro e-mail pro drive pro dropbox ele manda do tamanho que for então é uma opção também você chega como mandar o áudio né então pessoal pra gente não se alongar muito né eu vou parar a aula aqui mesmo eu entendo um atraso porque eu sei também que o compressor é o mais difícil da gente entender a equalização é mais clara e o efeito também que é uma simulação mas o compressor e o expansor é necessário que vocês façam exercício se vocês não fizeram exercício vocês vão ficar meio presos nesse assunto tá bom obrigado galera até a próxima